No Paraná É só seguir a graça Chegamos ao último episódio da cidade de Pien, a cidade do coração, a cidade que realmente conquistou o meu coração. Foram dias incríveis aqui. Eu pude conhecer empreendimentos familiares, belezas naturais e os eventos locais. Pien pode ser o seu próximo destino. Aqui você encontra o ciclo turismo, o turismo religioso, o turismo rural e uma diversidade na gastronomia. O Paraná O Paraná O Paraná O Paraná O Barigui O Iapó Capivari E tem também o Cachoeira Que corre lá no litoral No Iguaçu, lá na fronteira Uma atração fenomenal Do Marumbi, a São Luís De Vila Velha ao Atela Sempre terá um povo alegre Que está aqui a lhe esperar Vem conhecer essas riquezas Do nosso belo baralho Adriana, o turismo religioso Vem crescendo bastante. Em algumas cidades que a gente passou, o monge João Maria teve passagem por elas. Aqui, eu fiquei sabendo Que ele também teve passagem. Isso mesmo, Lívia. Nós temos aqui uma comunidade que fica um pouco mais distante aqui do centro da cidade que fica no Campo Novo. Existe ali uma fazenda, Fazenda Repau, que eles têm uma igrejinha, uma capelinha ali particular, uma capelinha de Santo Antônio. E que eu também fiquei surpresa porque quando eu fiz um mapeamento turístico para poder apresentar para vocês, quando eu visitei essa capela, eu vi que tem um histórico onde o monge João Maria passou mesmo por ali. E é tão interessante a história dessa igreja porque ali faleceram 14 crianças recém-nascidas. 14 crianças. Isso, exatamente. Não se trata assim de que tenha um histórico que foi tudo, todas elas juntas, num momento só. Mas que faleceram e que foram enterradas, sepultadas ali. Então, se você vai até lá, você visita a capela e atrás tem uma homenagem para essas crianças. São 14 cruzes que estão lá e também tem a capelinha ao lado que é em homenagem ao monge João Maria. É, o monge João Maria, onde ele passava, existia, existem as cruzes, só que as pessoas ainda levam as crianças para fazer o batismo lá. Então, aqui, na verdade, assim, eu não sei te dizer com toda certeza se isso realmente aconteceu aqui no nosso município, né? Mas por esse relato que nós temos nessa igrejinha, eu acredito que sim, né? Que é onde João Maria passou. Então, e lá tem a cruz dele que simboliza a Santa Cruz, né? Que é do monge João Maria. O Santuário Nossa Senhora das Graças representa um pouco do povo de muita fé, cujas ações visam o bem comum e para que tudo isso tenha uma continuidade, o povo de Pien elegeu Nossa Senhora das Graças como sua padroeira. Eu gostaria de mostrar uma belíssima obra de arte, uma ícone que foi pintada na parede do santuário. Uma imagem grandiosa reveste a parede principal do santuário, Nossa Senhora das Graças. A visão da água que desce do alto e cai sobre o grupo da virgem com o menino. Sob o manto da mãe de Deus se encontram vários personagens recebendo a proteção divina. Ainda falando sobre o turismo religioso, nós temos a nossa igreja matriz aqui em Pien e ela é de um estilo germânico. A sua sagração aconteceu em 1950 e hoje ela é chamada Capela Nossa Senhora das Graças. A sua arquitetura é interessante porque ela possui nos alicerces e no telhado as tesouras da igreja. Elas são todas encaixadas, não são utilizados pregos e sim pinos de madeira. também na nossa tradição aqui no nosso município, na nossa capela matriz, existe a Festa de Reis que acontece todos os anos onde os reis visitam as famílias no dia 6 de janeiro. A estrela do ambiente foi o centro e dois judeus para avisar o seu santo que o menino deu pra ser O menino deu pra ser O menino deu pra ser O menino quando souberam Viajaram sem parar Cada um um nosso presente O menino deu pra ser 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 O menino dormindo O menino dormindo O menino dormindo Nesse instante noitinho Passou a estrela que apresentou Todos os presentes Onde o menino dormindo 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 Então, nós temos no nosso município a chamada Pedra Vermelha, que também é um ponto turístico aqui da nossa cidade, que fica na localidade de Campo Novo. Essa Pedra Vermelha é uma estrutura geológica que faz parte do primeiro planalto do nosso Paraná. Ela inicia lá em Sem Gés, vem por Jaguária Iva e vem por todo o estado do Paraná e termina aqui em Piem. Passa pela Lapa e termina na nossa cidade, no Campo Novo e na localidade de Quissé. É um paredão de pedra muito legal. A Casa de Memória de Piem. Camempi foi fundada no dia 24 de novembro de 1997, numa iniciativa da doutora Maria do Rosário Silva Santos, vinda do Rio de Janeiro com seu marido doutor Arthur, engenheiro que iniciou as obras da empresa Tafisa, hoje conhecida como Arauco, e da Secretaria de Cultura da época, Idelaide Forteschi. A Camempi nasceu da união de pessoas também interessada em resgatar a história do município. É uma entidade essencial para a divulgação da nossa cultura e memória. Os artefatos que formam a Casa de Memória de Piem foram todos doados pela população local. E a Casa está sempre aberta, aguardando doações para a prosperidade desta instituição. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta, das oito ao meio-dia e das treze às dezessete horas. Então, Lilian, aqui na nossa cidade também nós temos toda sexta-feira a Feira da Lua. É um lugar muito especial porque a gente reúne ali muitos artistas que se apresentam no palco. Também temos o produtor rural que traz a sua verdura fresquinha. A gastronomia também é muito rica porque eles servem vários pratos. Um caldo de aipim muito gostoso. E também tem o pessoal do artesanato. Então, é uma feira onde todas as pessoas vêm com a sua família, com os seus filhos e aproveitam a noite e ficam ali à vontade. É uma diversidade cultural que tem. Exatamente. E você chegou na cidade bem no dia da abertura. Então, você vai poder aproveitar a nossa feira. E você vai poder aproveitar a nossa feira. E você vai poder aproveitar a nossa feira. Seu Osmar, qual é a importância da feira para você? Opa, boa noite, né gente? Boa noite. Agradeço muito essa oportunidade de estar falando com vocês aí nesse momento. que é um espaço que estava parado e hoje está se tornando uma coisa assim muito familiar, muito gostosa mesmo, né? Então, nós estamos agradecidos por trazer nossos produtos para vender hoje aqui. Não só eu, como todos os outros feirantes que estão aqui também. Toda a comunidade. Ficamos muito agradecidos também de servir a comunidade com nossos produtos, né? Agradecendo muito esse público que veio nos pertinjar aqui também, né? E estamos mostrando nossos produtos hoje aqui. E quais são os seus produtos? Os produtos hoje nós produzimos aí já há 12 anos, porque tivemos a oportunidade, né? Estamos dando uma sequência dos nossos avós, né? Que também plantavam a uva antigamente, que o meu avô fazia os vinhos também. O Nona, que é o avô dela também, fazia os vinhos, né? Vinhos e sucos. Então, isso vem de geração. Isso vem de geração. E nós estamos dando essa sequência hoje aí também, né? Então, fazemos os vinhos, os tetos do seco do suar, das vinhas do bordô, da uva bordô, né? Geleias, sucos e também os licores também, de base de uva e de outras frutas também, né? Não é só aqui, né? A gente vai para fora também. Exatamente. E a gente também tem uma oportunidade muito especial, né? Como é a época da colheita. Então, nós atendemos o público lá no Paneal também, onde o pessoal faz seu colo e pague, né? E gusta essas uvas. Ah, então eles podem ter um contato direto com a uva, né? Direto com a uva, né? Ah, corta, uva. Exatamente. Olha que legal. O pessoal tira uma foto, dá uma passeada, né? Então, atendemos bem o pessoal no final de janeiro, geralmente. O dia 20, até 10 de fevereiro, que é a época da nossa que eleita, né? Então, muito obrigada por ter apresentado isso para nós. E eu que agradeço dessa oportunidade. Essa feira está se tornando cada vez um pouco maior, né? Está ficando muito legal. E vai ser muito mais com isso. Nós acreditamos nisso também, né? Muito obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Obrigado por esse espaço aí. Praça da Paz, toda sexta-feira, a partir das 17 horas. Um espaço onde produtores de Piem podem vender seus produtos, seja da agricultura familiar, do artesanato ou do ramo alimentício. Produtos de qualidade, feito por gente daqui. Além dos produtos coloniais e gastronômicos, a população pode contar com diversas atividades culturais. Essas atividades, sempre que possível, temáticas. Neste mês de junho, em comemoração às festividades juninas, todas as cestas, a população pode contar com uma iluminada fogueira. As escolas municipais participam trazendo as danças típicas. E para brilhantar ainda mais a nossa feira, as atrações musicais começam com uma roda de amigos e veuleiros e gaiteiros de várias localidades do município. A cada semana, uma atração diferente será apresentada. Além de todas as atrações culturais, a população pode degustar um delicioso quentão, um caldo de mandioca quentinho, doces, pães, bolos e lanches saborosos. E ainda, agraciar os olhos com inúmeras peças de artesanato local. A Feira da Lua tem se tornado a cada dia um local de encontro de toda a família pienense. Legenda Adriana Zanotto 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 Hoje considerado o maior encontro de trilheiros do Paraná, teve sua 14ª edição, onde reuniu 1.623 motos. Realizado na cidade de Piem, no Parque de Eventos da Cidade, o evento sempre ocorre no mês de maio, sempre no domingo após o Dia das Mães, onde reúne motos, quadriciclo e UTVs. Crianças, jovens e adultos e até os vovozinhos prestigiam as trilhas que percorrem um trajeto de aproximadamente 60 quilômetros, cheio de belas paisagens que a bela cidade de Piem nos oferece. A equipe trabalha duro para dar o melhor trajeto, segurança e apoio a todos os pilotos. E também trazem um conforto àqueles que somente vêm prestigiar a festa, com shows de manobras, música, brinquedos para as crianças e toda a parte de alimentação. Hoje, a equipe se sente muito feliz em poder juntar pais e filhos brincando juntos. Foco em o poder zelar pelo maior patrimônio que temos, a família. Foco em o poder zelar pelo maior patrimônio que temos, Estou aqui com os organizadores do evento, que vai falar um pouco do tombo-lama. Tombo-na-lama. Tombo-na-lama. Pode falar, Marta. Então, estamos na 14ª edição do maior encontro de trilheiros do estado do Paraná, que fica na cidade de Piem. Ficamos dois anos sem fazer devido à pandemia e voltamos para esse ano com, como está vendo o público aí, sucesso total. Lopou. Lopou. O encontro do tombo-na-lama, o Jair pode falar como que surgiu, que ele faz parte desde o primeiro encontro, né? Então, gostaria que o Jair falasse alguma coisa aí. Muitas pessoas do Paraná inteiro. É, de vários estados, São Paulo, tudo, né? Jair, nós comecemos com 58 motos em 2006, né? Então, já chegamos a 2.542. Depois do recorde, esse ano a gente começou com um evento menor por causa da pandemia, né? Mas pro ano estamos de volta aí, já com as 10 motos de sorteio, de volta. E também queria agradecer o assassinador aí, a proposta, todos os assassinóis, vários assassinadores, Canan, tudo. Estão junto, né? A Rudinique é maior, né? E é isso aí, vamos acelerar mesmo. É, lembrando que o 14º tombo-na-lama é em homenagem ao Eduardo Rudinique, meu filho que faleceu há 12 anos atrás. Então, a gente está no motódromo que leva o nome dele, de Eduardo Rudinique, e daqui da cidade de Piena. Então, mais tarde, a gente vai falar também sobre o Eduardo, o que ele foi aqui na cidade e tal. O que ele significa nessa cidade, né, Marcos? Isso. É, vamos chamar o pessoal porque esse evento aqui é um dos maiores do Paraná. E aí 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 Muito obrigada por nos receber na sua cidade, por apresentar a Piena de uma forma que eu não imaginava, tá? Por receber a nossa equipe, por todo esse carinho. Imagina, eu que agradeço Obrigada a vocês Pela companhia que estivemos juntos Esses dias, né? Visitando a nossa cidade E poder mostrar pra vocês Tudo aquilo que o Pierre entende melhor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto